E aí, Birol, eu tô aqui em São Paulo E eu tô aqui com o Jackson, conhecido como Toninho E ele tem uma equipe especializada na parte dentária, sabe? Na parte dentária Ele faz toda essa parte de dentição, chapa, né? Completa, faz implante dentário também E ele tava querendo lhe pagar pra ele fazer esse implante em você Vai ser de graça, todo implante de todos os 32 dentes E você vai precisar pagar só em arroba, entendeu? Eita porra, é mesmo? Eu vou passar pra ele aqui, ele é conhecido como Toninho Doutor Toninho, tá certo? Tá bom, ele tá mais por aí, é? Tá, peraí que eu vou passar aqui pra ele Doutor Toninho é Birol, tá na linha sobre os dentes dele O senhor disse pra eu fazer Tá, é... Como que tá a situação aí da sua boca? Birol Birol, né? Como é que tá o quê? A situação da tua boca atual, assim, Birol Como é que tá a situação? Você usa o chapa? Como é que tá a situação? Tá banheiro Então, mas Quantos dentes tem hoje em dia, assim? Bom Dente bom Dente bom Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, quinze Quinze, esses quinze Precisa fazer alguma coisa, dar uma recalchutada, melhorada Ou tá... Tá amarelo pra branco? Amarelo pra marrom? Pra mim Tá branquinho? Como é? Tá não Tá não? Que cor que ele tá? Amarelo, manga? Ou tá marrom... Marrom... Cocô, assim? Como é que é amarelo, manga? Ih, é cuscuz, amarelo, manga é amarelo, caralho É amarelo Ih, o dedo tá branco Ah, ah Mas você quer que todos fiquem branquinho? É claro Você vai botar um dedo branco em cima E outra cor embaixo É quem já viu Tá, então vamos trocar os trinta e dois dentes branquinhos Mas o senhor vai ficar Quanto? Eu acho que vinte e cinco a trinta dias Sem poder mastigar Sem poder fazer sexo oral Sem poder colocar nada na boca Só água Fazer o quê? Não pode fazer sexo oral O senhor faz sexo oral Sexo oral do seu rabo Raparei, como é que eu tá... Você se mandou de quê, caramba, sapato? Como é que eu vou fazer sexo oral? Respeite o doutor, Birol O doutor Tonho tá falando uma coisa séria Como é que vai... O quê que vai... O quê que vai... Vai, 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 vai O desgraça Como é que vai... Sexo oral numa mulher Sexo oral... Sexo oral numa mulher Sexo oral é você falar sobre sexo Ó, fala direito Você tá contando essa satanásia, essa ligação Ó, é o seguinte O dente vai com uma proteção Que não pode ter nenhuma substância química, tóxica Então o sexo oral Não sei se você sabe Sai um tipo de um... Do um yakult, de um leitinho lá Que se pegar no dente Fica visível que você fez sexo oral Então pode até fazer Mas o dente vai ficar com uma coloração Que todo mundo fala Olha lá Seu doutor Luiz Seu doutor Luiz, é seu doutor Luiz, né Toinho Toinho Seu doutor Toinho O leitinho do sexo oral Vai tá dentro do seu óbito Ei, eita Seu filha da puta Peraí Como é que vai bater Vai bater leitinho dentro do meu dente Seu filho de raparinho Tá dizendo que eu vou tá mamando em coisa Digo Ele soltou o caba safado Mas fica branquinho o dente Esse doutor Com um pouquinho dos infernos Seu filha da puta Escute Ele tá dizendo Ele tá dizendo Ele vai botar uns dentes de boda em você Vai botar uns dentes de boda Com o tabaco da mãe dele E o filha da puta E o filho de rapariga Tu pega esse doutor Tu O desgraçado O filha da puta Qual é o nome dele? Biron O Biron Se mete no guia dos infernos Filha de rapariga E o filha da puta Tem ver que tá ligando pro cabeça Essa hora Pra tá conversando Deixar fera De sexo oral Calma Tchacão 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 Viró 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 Víó Escute Escute O doutor Vai botar o dente de graça Em você Dentinho de boda Ele quer dizer uma coisa Olha Não mas Eu vou botar os dentes de boda Ô boda de roco Boda de roco É o seguinte Tchau, calma, bode rouco Respeita o doutor, bode rouco Respeita o doutor, respeita o doutor Eu vou lhe bloquear, seu caba safado Não bloqueia, não Não bloqueia, não Nunca mais você vai ter contato comigo, não Seu filho de rapariga Nunca mais você vai ter contato comigo Tua boca sem dente tá parecendo toba De uma jumenta Eu vou mandar um pedaço de rapadura Pra você comer, viu, Banguela Tchau, bode rouco Tchau, bode rouco Bode rouco Vai querer fazer os dentes, bode rouco ou não? Os caras ficam putos e não desligam, né, cara? Quer xingar até o fim Eu queria dizer só um negócio bem ligeirinho Pra pessoa que tá aí Eu não sei se eu ligo de novo liga, 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 liga você vai ligar o cara não vai atender, não tem como ei, só só saber, só saber aqui, peraí ei, o cabo passou aqui o telefone de Pileliu, o anão mas vamos pra mãe de Dona Teresinha caiu a ligação bode roco não caiu Eu preciso do seu CPF. Eu preciso de um CPF e um depósito bancário e um negócio do CPD. Pega o CPF e faça uma tira grande e joga lá dentro do seu outro. Se eu tô toda a cara de rapariga, se eu surrataram, você... Seu o quê? Peraí, não. Seu o quê? Seu o quê? Repita! É o quê? Hein? É suletre! As coisas... As coisas tudo, o negócio lá fora? Tchau, bode rouco! Tchau, bode rouco! Rapaz, chamou tudo de estelionatário. É? Estelionatário! Isso aí é uma palavra que ele aprendeu agora e ele tá usando, que é aquilo ali. Tira a moral da pessoa. Todo mundo estelionatário, estelionatário. Transcrição e Legendas Pedro Negri